É consumir a fome e quem vê o pão Sem nunca desprezar Andar com Deus É também a todo inferno visitar É o órfão também abraçar E a viúva nunca desprezar Andar com Deus É ir buscar o fraco onde estiver Crer e ver o pão pagar da fé Saber que o Senhor Jesus está ali E andar com Deus É ver a humildade em uma oração Glória a Deus Crer no dom julgar o dom do teu irmão Glória a Deus Crer no dom de Deus Sem nunca desprezar ninguém Andar com Deus E a viúva nunca desprezar E a viúva nunca desprezar E a viúva nunca desprezar Obrigado.